Meus amigos, eu tinha que fazer esse vídeo, eu já tô por aqui, já tô por aqui desses caras que ficam reclamando que estão sozinhos Que ficam reclamando de que não conseguem ninguém, de que ficam reclamando que... sei lá cara, etc Eles ficam no Facebook, ficam com esse negócio de, ah eu sou beta, eu sou isso, eu sou aquilo Cara, tira isso da sua cabeça, para com esse negócio, pelo amor de Deus, vamos lá Eu não vou julgar você não cara, eu não vou julgar você, fica tranquilo Eu não vou julgar também você que quer ir pra balada, quer fazer isso, quer fazer aquilo Eu falo de você que quer ter alguém pra você casar e tal, beleza Mas cara, vamos lá, vamos pensar, você é muito exigente, primeiro Você é um cara muito exigente Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que você fica almejando aquele relacionamento com aquela mulher perfeita Na sua cabeça e você nunca consegue, porque ela não te responde, porque ela não fala com você, porque ela não tá nem aí pra você Ela não vai querer saber de você, ela vai querer saber dos caras que tem algo a oferecer pra elas Você pode não ser o bonitão, não pode ser o ricão, mas cara, você tem que pensar de um jeito Olha, eu tô aqui, a minha posição é essa, eu não vou dar um braço maior do que a minha perna Porque, vamos pensar comigo, galera Esses caras que ficam exigindo mulheres lindas, não são caras lindos, não são caras ricos Eu tava vendo até em um canal aí no YouTube ontem A gente tem um cara aí, né, que ele tem um barbão, um cabelão Até faltam uns dentes É meio cheio, barrigudo E ele tem quase 45 anos E quer namorar uma menina de 20 e poucos anos Não tem algo errado Não tem algo errado nisso A menina, beleza, a menina namora com ele Mas não é aquele namoro, sabe, normal, não é um bagulho normal Quando o cara vai chegar pra menina Por exemplo, ele tá aqui A menina tá aqui Mano, ele vai fazer assim A menina A menina vai se afastar Porque, cara, isso É sempre um jogo de interesses quando é assim, cara Você, por exemplo O pessoal gosta muito de ficar rotulando Ah, a namorada do Alfa Spirit era sei lá quanto barra 10 E eu sou sei lá o que barra 10 Pô, se vocês se consideram 6 barra 10 Fica com uma menina 6 barra 10 Por que você quer uma 10 barra 10, cara? Você quer uma mulher pra você desfilar Pra os outros ficarem querendo pegar ela na rua? Você quer uma mulher pra ficar com você Pra somar contigo na sua vida? Ou você quer... Pô, faz o seguinte Ó, você quer uma 10 barra 10 Só pra desfilar com ela Pra ser uma menina maravilhosa Vou dar a solução pra você Meu cartão não tá aqui não, né? Não, meu cartão tá... Beleza Pega o seu cartão Não tem a sua conta bancária? Cheia? Beleza Se você não tem, faz um empréstimo Compra a boneca inflável Mais bonita do sex shop Compra a boneca inflável Mais bonita do sex shop, meu querido Faz o seguinte Amarra ela aqui na cintura, ó Amarra aqui na cintura E vai andando, mano Todo mundo vai olhar pra você e pra ela E vão querer Nossa, aquela boneca inflável maravilhosa Como eu queria ela pra mim Porra, para com isso, cara Para com isso, meu querido amigo Pô, ah, ela é tão linda Como eu queria ficar com ela Mano, cara Procura uma mulher do seu nível Aí eu vejo também Nesses caras que estão reclamando no Facebook Das mulheres que não querem saber dele Aparecem algumas Aparecem algumas que querem eles Aí o que que eles fazem? Eles vão lá Eles pegam um print das conversas com as meninas, né? Aqui Ah, 5 barra 10 Que veio me chamar no Ênses Tá achando que vai querer alguma Vai rolar alguma coisa comigo Olha lá Mas enquanto isso As 10 barra 10 Fazem a mesma coisa com vocês Seus otários Seus imbecis Para de ser trouxa, cara Para de ser burro E fica pagando pau pra um monte de menina aí Por isso que elas ficam se achando Com o ego inflado, cara Para de ser burro, valeu? E é isso aí, galera Olha E eu virei empresário, hein? Vocês vão olhar nesse card aqui, ó Vai ter um cardzinho aqui Ou aqui Não sei Ah, por aqui vai ter um card Do vídeo onde eu digo que eu virei empresário, galera Virei um dos maiores Eu sou um dos maiores vendedores de meias do Rio de Janeiro, meus grandes amigos Encomende a sua meia já comigo Encomende a sua meia E se você comprar 3, você tem direito a frete grátis 3 pares Não são 3 meias A menos que você seja um tripé Valeu? Um abraço